Música Começamos agora o nosso debate em medicina preventiva e informativa que o programa Mulher, Mafalda Mulher faz em comemoração ao cinquentenário da Associação Médica de Londrina. O assunto de hoje é cardiologia e você poderá telefonar para a TV Tropical, nosso telefone é 28 28 29. De onde você estiver você poderá ligar e as nossas secretárias estarão anotando as suas dúvidas e os médicos cardiologistas convidados que estão conosco estarão respondendo as perguntas para você. Doutor Antônio Nechar Júnior, cardiologista, nosso convidado participa conosco hoje neste debate em medicina preventiva e informativa. Doutor Fernando Rocha Garcia, também nosso convidado, ou melhor dizendo Garcia Rocha, Doutor Fernando Garcia Rocha, nosso convidado, também participando no debate. O presidente da Associação Médica de Londrina, doutor José Eduardo Siqueira, que dirige também este debate, os nossos trabalhos desta tarde. Doutor Luiz Carlos Miguita, cardiologista, também participando conosco. Sempre no oferecimento da gastroclínica, que é a unidade de tecnologia, a sua saúde. Sempre pensando em você, gastroclínica. Hospital Londrina, oferecendo aquela tranquilidade, aquele lazer que você precisa. Porque a partir do momento em que você vai para um hospital, que você tem tranquilidade, passa a ser um lazer também a sua estada no Hospital Londrina. Unidade de Ultrassonografia Meditac Ultramed, onde você tem o Laboratório de Genética Humana, Ultrassonografia e Ecocardiograma. É um laboratório com exames diferenciados para dar atendimento a você 11 horas por dia. Nossos convidados participam a partir de agora do debate em cardiologia. A gastroclínica traz para você o que há de mais avançado na área de exame gastroenterológico. O equipamento que mostra com total nitidez o exame o qual você foi submetido. Chega de dores e náuseas na hora do exame. Foi pensando em você que a gastroclínica uniu a tecnologia à sua saúde. Gastroclínica, Avenida Bandeirantes 492, Fone 238362, Londrina. Em certos momentos na vida, tudo o que a gente precisa São mãos competentes, mãos carinhosas Mãos seguras, mãos que se vão Mãos que a gente pode confiar Hospital Londrina, longe do barulho e quartinho da tranquilidade Hospital Londrina Ultramed, pioneira no norte do Paraná Em ultrassonografia a cores para o corpo inteiro Genética humana para o diagnóstico de más formações fetais Mamografia, na escolha do diagnóstico precoce do câncer de mama Tomografia computadorizada com equipamentos de última geração Ultramed e Meditac Clínica de imagem, a nova forma de se ver o corpo Mafalda Mulher, debate Oferecimento Hospital Londrina Ultramed e Clínica de imagem E gastroclínica Caraco Para quem tem um fraco por cerveja forte Calda Mulher, debate Oferecimento Hospital Londrina Doutor Eduardo, é com você Muito boa tarde, Mafalda, uma satisfação Estar novamente com você Abordando temas da maior importância Nós temos aqui já um rol de perguntas Que talvez ultrapasse o tempo do programa Então eu já dirijo Uma questão para o doutor Antônio Nechard Relacionada São algumas questões Relacionadas à alteração do ritmo Doutor Antônio Nechard Conceitue por gentileza Em poucas palavras o que é Desritimia Cardíaca Bem, a desritimia cardíaca Significa toda a condição em que o coração sai do seu ritmo próprio Do seu ritmo normal E a desritimia, dentro da desritimia cardíaca Está inserida a taquicardia Isto é, quando o coração aumenta muito Além do normal a sua frequência A bradicardia, quando o coração Diminui a sua frequência De uma forma não natural E também as extrasístoles Ou as arritmias Que são as falhas no funcionamento do coração São os batimentos cardíacos Que ocorrem fora do tempo natural Então, uma rápida olhada Mais ou menos é isso A desritimia Esses três tópicos estão contidos Dentro das desritmias cardíacas Agora eu gostaria de fazer uma pergunta Ao doutor Fernando Garcia Rocha É uma senhora que está grávida E com cinco meses de gravidez Ela tem sérios problemas de pressão alta E não consegue controlar essa pressão Ela pesa 130 quilos, doutor Fernando E ela diz que também não consegue controlar o apetite Ela quer saber se corre risco de vida Ela e o bebê Bom, Mafalda Esse caso exige muito cuidado realmente Essa paciente, em a grande maioria dos casos Tem que ser hospitalizada É uma paciente que tem que ter uma dieta especial Essa paciente tem que ser monitorizada Controlar bem a sua pressão Com o objetivo de salvar essa criança Porque, nota, sobrecarrega demais os órgãos De um modo geral Diminui muito a circulação placentária Envelhece a paciente A circulação da criança diminui muito Então, essa mãe e essa criança Os dois correm sérios riscos Se não forem tratados e medicados adequadamente Doutor José Eduardo Siqueira Uma pergunta para o doutor Miguita Tem perguntas para ele? Olha, nós temos aqui várias questões Algumas relacionadas ao prolapso da válvula mitral Que o doutor Miguita vai comentar depois Mas uma questão muito importante É de um senhor que questiona o seguinte Ele tem doença de Chagas e pressão arterial elevada Ele está atualmente apresentando sintomas Que ele supõe sejam relacionados ao fígado Quais seriam as causas desses fenômenos? E de que maneira a doença de Chagas afeta o coração? Bom, esse senhor tem duas patologias distintas Então, vamos por parte Inicialmente, a doença de Chagas Quando se faz um exame de sangue Ele vem positivo Isso, obrigatoriamente Não leva à conclusão diagnóstica De ele ser portador da doença Localizada ou no coração Ou no trato digestivo Porém Em 10 casos de Chagas positivo 30% pode evoluir a doença Para o coração Tornando o coração insuficiente Isso poderá levá-lo A uma situação clínica Chamada insuficiência cardíaca Em que a bomba Que é o coração Ele não mais circula o sangue convenientemente E esse sangue Portanto, fica congestionado Em alguns órgãos E dentre esses órgãos Pode estar o fígado O aumento do fígado É altamente doloroso Essa dor pode se irradiar A quadrilipigáceo Que é essa região da boca Do estômago E a pressão do fígado no estômago Levar a sintomas digestivos Como náuseas A hipertensão arterial É uma outra doença Que força muito o coração Como nós sabemos Pelos critérios Existem os valores De pressão arterial De acordo com o sexo E de acordo com a idade Até os 40 anos A pressão normal Estabelecida É 140 para a máxima E 90 para a mínima Acima de 45 Nos homens Esse valor da mínima É normal até 95 Ou 9,5 Em mulheres A pressão um pouco mais alta 150 por 90 Ou 160 por 90 São os critérios estabelecidos E a hipertensão arterial Como eu disse Leva a graves transtornos Principalmente no lado esquerdo Do coração Então Pode levá-lo A uma insuficiência cardíaca Uma deficiência Do lado esquerdo E Sabendo também Que a hipertensão arterial É uma das principais Causa Ou fator de risco Da doença Que mais ataca O coração atualmente A doença da moda Que é a atidosclerose Tendo como consequência No coração O infarto angina Que necessitam Muitas vezes De tratamento clínico E cirúrgico Com ponte de safena Gostaria de lembrar Que o Hospital Londrina Oferece a você Conforto e tranquilidade Aquele conforto e tranquilidade Que você merece E que você precisa Hospital Londrina Avenida Parigô de Sousa Mil Em Cambé Doutor José Eduardo Seguira Tenho uma pergunta Para você Essa pessoa Fez recentemente Um ecocardiograma E constatou O prolapso Da válvula mitral Ela quer saber O que é isso E qual é a gravidade Bom O prolapso Da válvula mitral É uma patologia É uma doença Muito frequente Estima-se Que está alguma coisa Em torno de 5% Da população Então É um número Realmente expressivo A válvula mitral É uma válvula Que separa A parte do átrio Esquerdo Do ventrículo esquerdo O prolapso Nada mais é Do que um pequeno movimento Anúmalo De um dos folhetos Dessa válvula Que penetra Na aurícula esquerda Isto é uma situação Como eu disse Extremamente comum Na grande maioria Dos casos Não se reveste De nenhuma gravidade É uma doença Absolutamente compatível Com a vida normal E a outra coisa Que ela questiona O que deve ser feito De um modo geral Um acompanhamento médico Isso é necessário Porque eventualmente Este pequeno defeito Pode sofrer Uma progressão Então é necessário Que isto seja feito Um acompanhamento médico Uma vez por ano E o médico Vai ter condições De determinar Precisamente Se aquilo está Sob controle Ou se eventualmente É necessário Algum outro exame Por exemplo Como é o cardiograma Então em resumo O prolapso É uma doença Muito frequente E revestido De nenhuma gravidade Na maioria dos casos Excepcionalmente Pode ter Alguma evolução desfavorável Mas é realmente excepcional Laboratório de genética humana Ultrassonografia E ecocardiograma Você tem no Meditac Ultramédica A unidade de ultrassonografia Em Londrina Com 11 horas por dia Atendendo você Doutor Antônio Nechard Jr Quanto tempo Um safenado Leva para ter Uma vida normal E também tomar Bebida alcoólica Bem A cirurgia de revascularização No miocárdio Que é a cirurgia Da ponte de safena É uma cirurgia Como toda cirurgia Cardíaca De grande porte Onde o organismo Fica sob circulação O coração fica Sob circulação Extracorpórea Todo organismo Fica sob essa condição E inúmeras alterações Hemodinâmicas Ocorrem Durante esse ato cirúrgico Então a cirurgia é considerada De grande porte E a convalescença Desse tipo de cirurgia É delicada O paciente Deve guardar Repouso Deve se restringir De certas atividades Como Pegar peso A gente considera Mais ou menos Um retorno A vida normal Lá Lá pelo quarto mês Mais ou menos O paciente pode Quarto, quinto mês Começar a retornar Isso gradativamente Fazendo Inserir esse paciente Em programas De reabilitação Onde ele vai Recuperar a sua Capacidade orgânica Lentamente E quanto a Oibido alcoólica Eu acho que Não deve ser usada Deve ser evitada Assim como o fumo Absolutamente Lógico que Posteriormente O paciente poderá Levar uma vida normal E socialmente Não haveria problema Mas eu não sei Qual foi o intuito Da questão Da bebida alcoólica Mas deve ser evitada De qualquer forma Em princípio Sem dúvida Doutor Zé Eduardo Siqueira Uma foto Tem duas questões Que realmente Incomodam muito O clínico Eu vou pedir Para o doutor Fernando Responder Uma delas É sobre Sopro cardíaco A pergunta é Se tem cura E sobre sopro Também Doutor Fernando Uma Criança de 10 anos Tem 10 anos de idade Teve sopro Constatado Aos 5 anos de idade Pode praticar Qualquer esporte Natação Atletismo Então O que é sopro Se isso Envolve algum grau De gravidade E nesse garoto De 10 anos Que tem sopro Constatado Desde os 5 Se ele pode ter Atividade física Normal Bom Antes de mais nada O sopro É um fenômeno Auscutatório O médico Auscuta O coração E ouve realmente Um ruído De um sopro O sopro Ele Na maioria dos casos É de origem Valvular Problemas valvulares Em outros casos Por problemas obstrutivos Mecânicos Próprios Da musculatura cardíaca Na criança A grande maioria Das crianças Apresenta Em torno de 50% 60% das crianças Apresenta o sopro Sem anormalidade cardíaca Nenhuma Naqueles casos Em que o sopro Apresenta sintomas Como no caso De uma criança Um exemplo Uma criança que não desenvolve Uma criança que fica roxinha Quando chora Uma criança que sente cansaço Então tem que se investigar Esse sopro Então esse sopro Já pode ter um caráter Patológico Em termos de coração Que necessariamente Que tem que ser investigado O sopro Pode se manifestar No adulto Principalmente No sopro secundário É uma doença reumática E esse sopro Provoca alterações Morfológicas Nas válvulas Acarretando distúrbios Então a pessoa Tem também um sopro Com relação A criança A segunda pergunta Da criança De 5 anos Me parece 10 anos Com sopro Constatado Desde 5 Tá Então esse Vai depender Dos sintomas Como eu já falei A grande maioria das crianças Tem um sopro Esse sopro Não é patológico É um sopro fisiológico A gente chama Então tem que ser investigado E ver se essa criança Tem sintoma ou não Se ela não está desenvolvendo Não está ganhando peso Se ela fica roxinha Quando respira Ou quando cansa Se ela tem dor no peso Se ela tem cansaço Então se essa criança Tem sintomas Tem que ser investigado Nós vamos ao intervalo E voltamos logo após Dando sequência A este debate Em cardiologia Com os médicos Convidados E vou responder As perguntas Que você já está Formulando Através dos nossos Telefones 28, 28, 29 E 28, 34, 35 Você pode ligar E nós estaremos Passando as perguntas Aos médicos Que estão contribuindo Conosco Em medicina preventiva E informativa Em comemoração Ao cinquentenário Da Associação Médica De Londrina Ultramed Pioneira no norte do Paraná Em ultrassonografia A cores para o corpo inteiro Genética humana Para o diagnóstico De más formações fetais Mamografia Na escolha Do diagnóstico Precoce Do câncer de mama Tomografia computadorizada Com equipamentos De última geração Ultramed E Meditac Clínica de Imagem A nova forma De se ver o corpo Em certos momentos Na vida Tudo que a gente Precisa São mãos Competentes Mãos carinhosas Mãos seguras Mãos que se voam Mãos que a gente Pode confiar Hospital Londrina Longe do barulho E pertinho da tranquilidade Hospital Londrina Hospital Londrina Ultramed Clínica de Imagem E gastroclínica O supermercado Mufatão Inaugura nesta sexta-feira A sua segunda loja em Londrina Vá até o Contour E aproveite as ótimas ofertas E grandes promoções De inauguração O Mufatão estará promovendo Vendas especiais De muitos produtos Para liquidação de estoque Não deixe de ir até o Mufatão do Contour E faça muita economia Supermercado Mufatão Vendendo barato de fato Não há nada mais gostoso Que um bom cafézinho Quentinho a qualquer hora É uma delícia Café Paz A tradição de café O sabor que você aprova O melhor aroma O melhor sabor Café Paz Tradição de qualidade Café Paz O melhor macarrão Começa com a dedicação No plantio Na colheita E na industrialização A vida moderna O dia a dia Exige tecnologia E rapidez Mas sem perder a qualidade Lame é a solução Sabor natural Fácil e rápido De preparar Em apenas 3 minutos Todo carinho e qualidade Para você e sua família Nissin Miojo Macarrão pra toda hora Ao comemorar Seus 15 anos De qualidade e beleza Em carpetes Tapetes Pisos de vinil ameando Solar Decorações Lança no mercado A novidade De maior sucesso Na Europa Flooring Collection O piso flutuante Da trevo Para aplicá-lo Você não precisa Tirar o carpete Flooring Collection Solar Decorações Souza Naves Com JK E Via Expressa 6285 Mafalda Mulher Debate Ultramédia Clínica de Imagem E Gastroclínica Chega de dores E náuseas Na hora dos exames Gastroenterológicos Você tem na gastroclínica Agora A sua tecnologia Avançada A sua saúde Pensando sempre em você Doutor Miguita Eu tenho algumas perguntas Aqui pra você Vou procurar sintetizar Quais são os efeitos Da doença do pânico Uma senhora de 34 anos E que apresenta taquicardia Ela também quer saber o seguinte Se uma pessoa com menos de 35 anos Pode ter infarto É, vamos tentar concentrar Porque pelo número de perguntas Aqui, Mafalda Tem que ser umas 4 horas De debate No mínimo Bom, a doença do pânico É uma coisa muito frequente Uma patologia muito frequente Nos consultórios Principalmente em cardiologia Predominantemente no sexo feminino A partir Geralmente da terceira década Um paciente que tem uma história Muito sugestiva Uma personalidade típica Tipo A É uma personalidade Da pessoa ansiosa Extremamente competitiva Perfeccionista E que Depois de um certo tempo E não há necessidade De ter grandes motivos Talvez só Os de estresse Que são os estresse negativos Do dia a dia Ele passa a ter Crises rápidas Que não passam mais de 10 15 minutos Constituídas de Palpitação Dor no peito Tonturas Suores frio Formigamento Nas mãos E uma sensação De morte Uma sensação De pânico Por isso que Essa doença Recebeu esse nome Em homenagem Ao Deus Pan Que é o Deus do pânico O Deus do medo O que nós temos percebido Também É uma nítida Relação Da doença Do pânico Com aquilo Que o doutor José Eduardo Já dissertou Que é o prolapso Da válvula mitel E uma terceira Entidade Tem se associado Comumente Numa base Mais ou menos De 50% Que é agora A fobia São aquelas pessoas Que tem Ou sentem mal Ou tem Fobia Em locais públicos Em locais fechados Por exemplo Uma americana Muito lotada Essa associação De crises Que vão se tornando Frequentes Passou a ser conhecida Com o nome De doença do pânico É uma doença Que tem cura E com medicamentos E uma boa terapia Com um psicólogo Ou psiquiatra Quanto a essas crises Tachacardia paroxística Vai muito ao encontro Da fisiologia Ou seja O mecanismo Pelo qual A doença do pânico Faz Desencadear Esses sintomas Que é uma liberação De catecolaminas Mais especificamente A adrenalina A noradrenalina Em determinados Centros Neurológicos Localizados No hipotálamo É uma doença Perfeitamente curável Quanto a segunda Parte da pergunta É que Se pessoas Abaixo de 35 anos Podem ter infarto Só vou dissertar Um pouquinho Que o infarto Na maioria Das vezes É consequente A aterosclerose Que é uma doença Da moda A doença Da modernização A doença De Ligado A determinados Fatores Como cigarro Dieta rica Em gordura Sedentarismo Estresse Pressão alta Diabete E que consiste Na deposição De gorduras Na parede Das artérias De médio calibre Onde as artérias coronárias Se acertam Com muita facilidade Só para dar um exemplo Uma foda Nessa Guerra do Golfo E na guerra do Vietnã Os soldados De 20 a 22 anos Foram submetidos A autópsia E 60% Desses soldados Já tinham Placas de gordura Dentro das coronárias Então é realmente Possível Que essa doença Possa Levar Infarto Em pacientes Com Abaixo de 35 anos Só ressaltando o seguinte Em mulheres Que é muito rara O infarto Do miocardio Antes da idade Dos 40 anos Com O uso De anticoncepcionais Passou A ter infarto Porque os anticoncepcionais Predispõem O organismo A formar coágulos E esses coágulos Obstroem As coronárias E portanto Levam ao infarto Do miocardio Eu gostaria de lembrar Que encontrar saúde É fácil E é fácil Você encontrar Hospital Londrina Avenida Parigô de Souza Número 1000 Em Cambé Oferece a tranquilidade E o sossego Que você precisa E que você merece Doutor José Eduardo Siqueira Um pool de perguntas Aí pra você Realmente O Miguita Fez uma observação importante Seria impossível Responder todas as perguntas Então eu vou tentar Responder de maneira telegráfica Algumas questões Que são correlatas A primeira delas É a seguinte Angina há três meses Agora quando anda Sente dor no peito Do lado direito Faz tratamento Por que sente essas dores? Essas dores são devidas Ao estreitamento O céus O céus O céus O céus E o O céus O céus